oi 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 mais um dia gerenciamento blaze 30 dias tomada final pessoal é já deixa o jovem aí comenta se inscreve compartilha na força para o canal e bora para a planilha veja onde a gente parou oi 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 com 36,85 primeira semana com 40,25 subiu na segunda semana fechamos com 48,75 na terceira com a ajuda da Blaze bônus, prêmios e tal antes fomos para 103 depois para 251 e essa semana estamos fechando na casa do 300 ganhando perdendo hoje, a gente vai estar fechando com acima de 300 reais e bora ver o que vai dar hoje uma entrada só são dois pretos dando dois pretos, tento acertar mais dois pretos vou errar o primeiro, não jogo mais só acertar o primeiro faço um soros e tento acertar uma segunda vez confesso para vocês pessoal que é chato jogar desse jeito mas funciona funcionou para mim e eu acho que vai funcionar para qualquer um que conseguir fazer desse jeito certo? agora vamos esperar fechar o horário agora são 8h19 eu abro a Blaze assim que dá oito e meia já estou já deixei já aqui tudo certinho para fazer o negócio milimetricamente do jeito que eu planejei oito e meia entra na na plataforma beleza? vamos esperar agora aí pessoal virou o horário opa virou o horário agora é só esperar dar o sinal beleza? bora lá aí pessoal deu o sinal começar a postar no branco agora porque 10h35 para aumentar as chances de acertar né? vamos ver primeira pagou pessoal vamos ver segunda 3,40 vamos ver se vai pagou pessoal fechamos o dinheiro no lucro maravilha vamos ver quanto vai dar 40 40 pila mas não vai subir minha banca subiu 336,60 maravilha fechamos aí positivaços quase 100 reais na semana e vamos ver se vai ó pessoas se apostassem um branco ali ia dar um branco ali cara maravilha pessoal vamos colocar aqui na nossa planilha fechamos positivaços aí 300 e quanto? 336,60 336,60 ainda falta giros diários mas eu vou ver quanto tempo falta lá aí estratégia foi respeitada maravilha pessoal falta aí 1, 2 não 1, 2 é falta 2 dias mais 2 dias jogando pessoal falta aqui ó falta amanhã e depois é falta 3 dias deixa eu pagar isso aqui porque isso aqui era uma conta que eu fiz uma projeção né uma uma previsão que eu vi que eu acabei indo muito mais além que bom né isso é ótimo então 336,60 pessoal vamos ver os giros diários só preto ó vixi chuva de preto vamos ver aqui peraí peraí double recompensa cadê o giro carregando o giro vou girar aqui também pra vocês né pessoal falta quanto tempo? falta 1 hora? nossa falta um tempão ainda pessoal então vou terminar o vídeo por aqui então valeu pessoal se inscreve curte aí comenta pra dar uma força pro canal e é nóis pessoal até a próxima fui 336 36,40 vixi que progresso agora é certo falou pessoal até a próxima